Eu vou cantar contigo, nós somos amigos que tem meu irmão, camarada Amigos, amor, você é toda nossa estrada Cabeça de homem, mas o coração de menino Você está ao meu lado em qualquer caminhada Geral de todas as horas, meu bom companheiro Você está nele, seu corpo é um grande governo O seu coração é uma casa de portas abertas Geral é o único mais certo das horas e setas Não preciso nem dizer tudo isso que eu lhe digo Hoje é muito bom saber e poder contar contigo Não preciso nem dizer tudo isso que eu lhe digo Hoje é muito bom saber e poder contar contigo